Bem-vindo ao Maine Public News Connect. No ar, as notícias da semana passada da Rádio Pública do Maine. Bem-vindos ao Maine Public News Connect, notícias originais da Rádio Pública do Maine que são transmitidas semanalmente em espanhol, francês, português e somália. Assista gratuitamente no Facebook, no YouTube ou mainepublic.org e na televisão de acesso comunitário em todo o estado. Novos episódios todas as sextas-feiras. A partir desta semana, no âmbito da iniciativa Your Vote do Maine Public e dos relatórios políticos, estamos a responder as perguntas da audiência sobre a participação nas próximas eleições intermediárias. Hoje é sexta-feira, 2 de setembro. Eu sou a sua apresentadora Tamara Antunes e aqui estão as principais histórias da semana. Um ano depois de os Estados Unidos terem terminado a sua guerra no Afeganistão, a comunidade afegã do Maine e os veteranos militares continuam a tentar ajudar as pessoas a fugir dos talibãs. Abdelkwani, presidente da comunidade afegã do Maine, disse que a maioria dos membros da comunidade ainda tem família no Afeganistão. Também disse que tem sido extremamente difícil tirar os membros da família do Afeganistão. John Freiberg, um veterano militar americano, disse que um dos grandes desafios é garantir documentos necessários para deixar o país. Proprietários de fazendas, defensores de imigrantes e líderes empresariais no Maine, disse que o Estado sofre de escassez de agricultores e trabalhadores alimentares. Esses grupos estão agora a alertar o Congresso a aprovar uma legislação que expandiria um programa de vistos de trabalhadores migrantes. A lei de modernização da mão de obra agrícola criaria também um caminho para a cidadania dos trabalhadores migrantes, que já se situam nos Estados Unidos. Juana Rodrigues Vázquez, diretora executiva da Mano em Mano, disse que criar um caminho para a cidadania seria um passo importante no reconhecimento das contribuições que os trabalhadores migrantes fazem ao Maine. O sistema da Universidade do Maine planeja oferecer taxas escolares estatais aos estudantes que fogem da guerra nos seus países de origem, mesmo que não sejam oficialmente residentes no Maine. As taxas mais baratas do que as taxas fora do Estado e internacionais. Robert Plácido, que supervisiona os assuntos acadêmicos para o sistema da Universidade do Maine, disse que a ideia surgiu primeiro como uma forma de ajudar os estudantes ucranianos. Plácido disse que o plano é começar a oferecer taxas ao Estado e estudantes elegíveis este semestre. Funcionários das escolas em Liveston aprovaram um plano para limitar o uso de telemóveis e outros dispositivos móveis em salas de aula. Os alunos do jardim de infância ao oitavo ano serão obrigados a manter os seus dispositivos desligados durante o dia escolar, exceto para fins específicos relacionados com a saúde, segurança ou educação. Os alunos do ensino secundário não podem usar telemóveis durante as aulas, mas serão autorizados a tirá-los entre as aulas e durante o almoço. O distrito diz que os telefones estavam a causar distração e contribuir para o bullying. Para o Maine Public News Connect, eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Obrigada por sintonizar. Se gosta do programa, sinta-se livre para curtir, comentar e partilhar. Podem inscrever-se para os links diretos ou vídeos do seu idioma preferido através dos nossos grupos de WhatsApp e newsletter. Adoraríamos ouvir-lhes. Por isso, como sempre, sinta-se à vontade para partilhar qualquer pensamento ou ideias de histórias. Até a próxima vez! O Maine Public News Connect tem sido possível através de indivíduos, empresas e fundações de todo o estado do Maine e através de Q e Patricia Wayne, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX e Maine Housing. O Maine Public News Connect é possível através de Q e Patricia Wayne, comprometidos em conectar diferenças culturais nas nossas comunidades. Juntos! Ensemble! O Maine Public News Connect é possível através de indivíduos, empresas e fundações de todo o estado do Maine. O Maine Public News Connect é possível através de indivíduos, empresas e fundações de todo o estado do Maine. Seaport Credit Union, together! Supermercados Hannaford, celebrando a diversidade dos seus colaboradores, clientes e comunidades, e empenhado em fomentar um ambiente acolhedor. Juntos, eles são maiores que as compras. Saiba mais em hannaford.com Na Maine Housing, lar é conforto. Lar é a chave. O Maine Housing está aqui para ajudar a tornar lares mais aconchegantes, mais seguros e mais acessíveis para os Mainers. Visite mainehousing.org para obter uma lista completa de serviços. Saiba mais aconchegantes. 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 Legenda Adriana Zanotto